Fala galera, mas com a sua aficionária, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Park em Multiplay, mano, já deixa teu like. Eu sei que vocês apaixonaram com o jogo, eu também, vamos então. Mano, o último vídeo vocês viram que deram problema no PC, deu problema no Car Park, nós ficou sem saber o que aconteceu, o meu carro parou de funcionar e tava rolando muita BO, tá ligado? Muito BO. Eu acho que eu consegui resolver o problema do carro, do PC e do jogo, tá tudo funcionando normal. Então já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, abestado, dá uma moral pra mim, vai lá na K-Way, link fixado nos comentários, por favor, é de graça, você vai me ajudar pra caramba. Você quer me ajudar? Ou não, né, ninguém quer me ajudar aqui, você só quer ver o Car Park e sair fora, não, tô ligado. Então, mano, dá essa moral pra mim, vai lá no K-Way fazendo favor e ajuda, Tito Soft, bora pro vídeo. Galera, vocês deixaram nos comentários o quê? Falando que eu tinha botado um motor que não cabia no carro, tá ligado? Então a gente vai tirar essa prova dos nove aqui agora, né? Vou ser no single play mesmo, vou no single play, tá bom? A galera dos Pro tá toda comigo aqui, manda aquele salve, Topson, do mercado aí. Oi, gente! Oi, gente, tudo bem? Mano, lembrando a você que a galera tá toda jogando aqui no Discord, né, mano? Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, aqui, ó, olha como é que as salas estão. Pera aí, cadê? Eu não consigo mostrar, depois eu mostro. Mano, mas tem três carros lotados de Car Park aqui pra vocês. Então, mano, corre aqui pro Discord, beleza? Aí, ó, agora o carro tá funcionando, nego! Ah, botei triturbo, tá ligado? Ah, se liga, botei triturbo na joia. Aqui, ó, botei triturbo, certo? E motorzão V10, ó. Ó como é que tá andando. Agora tá andando? Ah, afim, demais! Ô, e ela tá boa de curva, véi! Sério, ó! Ela tá boa de curva demais! Vamos ver quantos quilômetros por hora. Demorou a gente fazer ela funcionar? Demorou! Mas agora ela tá funcionando. É, mano, é um V10, mas ela é pesada. Tem gente, mano, que achou ruim falando que meu carro tá feio, cês acreditam, véi? Eu não acho que minha Land Rover tá feia, não. É, eu não gostei muito também, não. Ah, pra merda, eu não tô... Quem tem que gostar é eu. É ou não é? Se você achou ruim, faz melhor lá e me marca lá, então. Quem achou ruim aí, faz melhor lá e me marca no Instagram, tá ligado? Fala assim, mais caminho, ó. Tá ligado? É, mas é mais fácil, né? É fácil falar que é feio, né? É fácil, mas tá aí, bonitona, mano. Vamos lá resolver os B.O., bora. O que que nós temos que fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um arrancadão? Estacionar, né? Nós vamos fazer o... Ah, o desafio de estacionar? Beleza, mano. É, isso mesmo. O desafio de estacionar vai ser o seguinte, rapaziada. Eu vou botar um GTR, tá ligado? Na traseira. E o cara vai ficar de supra na frente. Nós vamos fazer lá perto do posto de gasolina, certo? Todo mundo tem que ir com a SUV. O restante, todo mundo tem que ir com a SUV. Eu já tô com a SUV. Eu já tô com a minha também. E tem que estar mais de 700 cavalos pra dar gás. É, a via tá aqui. A via tá com mil. Pra dar gás. Por quê, rapaziada? Se o cara bater no GTR, ele vai ter que pagar. Se o cara bater no supra também. Vocês entenderam a ideia da brincadeira? Acho que vai ser... Mas se a minha for mais cara, é que os dois carros. Aí, meu filho, aí cê... Aí cê vai, pelo menos cê tem dinheiro pra pagar, né? Pelo menos cê tem dinheiro pra pagar. Eu não entendi muito a ideia, mas pelo menos cê tem dinheiro pra pagar. Qual que é a cena da sala? 7, 7, 7. 7, 7, 7. Beleza. É sem correr. É sem correr. É sem correr. É sem correr. Olha a Raptor bater em mim. É 3, 7. É 3, 7. Ah, é 3, 7. Isso, isso. É, não é 4, 7. Porque se fosse 4, 7, cê ia 4, 8. Mas é 3, 7. Nossa, meu Deus do céu. Muntley, Muntley, faça alguma coisa. Hoje as piadas estão maravilhosas. Aí, eu já tô aqui. Aqui, ó. Segue aí. Onde é que cê está? No outro lado. No outro lado da avenida. Do outro lado da avenida? Nossa, o Mark nasceu no outro canto do lado do negócio. Pera aí. O que é que ele vai ter? O mapa aí, Mark. Eita. Acho que eu não passo aqui não, hein. Tá rebaixada demais. Ô, de grão. Ah, fala aí. Olha o mapa, olha o mapa. Nossa, ele tá lá longe. É que ele vê quando o jogo nasce meio longe, doido. Mas cola aí, cola aí. Pô, mas tem um aqui do meu lado aqui. Era eu. É o Zé, né? É o Zé, né? É o Zé, né? Eu já tô. Pera aí, Zé. Pera aí que eu tô aí também. Dá balu, dá balu. Dá balu, dá balu. O carro não tem, tem. O carro não tem treinão, é ele. Ô, você acredita com o meu também, não? Você não usa freio, né, cara? Nós não usa freio, mano. Pra que freio? Pra que freio? Ah, ô, tá de esquema, Tim. Qual é? É, óbvio. Chega aí, chega aí. Pintura personalizada. Ah, é? Nossa, que pintura linda, hein? Aí eu falo... Que coisa linda. Olha isso. A coisa é fina, é nossa. É que ele não viu minha Urus ainda falar que a minha Urus é do Brian. 920 cavalos que tem nessa brincadeira aí? Então acelera, então, que eu quero ver. Sem essa Coca-Cola toda. Ih, pega não. Pega não, nego. Pega não, pega não, fi. Aqui tá aerodinâmico. Eu tô na frente, hein. Ah, daqui a pouco vou chegar lá com o Detego, aí. Eu tô 300 aqui já, fi. 280. 320. Olha os mano aqui, olha os mano aqui. Freio, 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 freio. Freio, mano, mano. Eu tô freio, mano, fi. É biz, Michael? É freio de bicicletas aqui, fi. Serão. Ó, Pedro94 me aceitou como amigo. Obrigado. Cheguei, hein? Cadê tu? Cheguei. Tá longo. Rolei aqui, rolei aqui. Ué, tem salto certo de alguém estacionar aqui, hein? Ô, por que que nós não faz isso na rodovia? Você quer fazer a rodovia? É lógico aí. Não vai ter cantinho mais. Hã? Não vai ter cantinho. Não vai ter o quê? Não vai ter o cantinho, tipo, o limite, tipo, a guia, tá ligado? Lógico que tem. Acordando. A guia do asfalto, amigo. Ah, mano, entendi. Eu entendi o que vocês falaram. Aqui tinha que ter um asfalto, né? Uhum. Pudeu. Chega aí, chega aí. Chega o bonde aí. Chega o bonde. Como assim o asfalto? Asfalto aí na rua, pô. Mas eu tô falando, pô. Não vamos entrar pra dentro da cidade que deve ter uma calçada, pô. Entendeu? Aí, ó. A action acabou de mandar. Vai na carway, garigurizada. É isso aí. Hã? No cantinho aí do asfalto tem? Aqui não dá, Michael? Aqui nesse pedaço de canto, você dá? Não dá, mano. Que eu quero um... Como é que chama? Eu quero a calçada, é, eu quero a calçada, Cid. Essa é na Cid. Aqui, aqui é um decalço de willy, aqui vai, né? Ó. Eita, preula. Cara, é saúde. Aí, aqui é... Eu tô com a tracete, eu tô com a tracete, eu tô com a tracete, eu tô com a tracete. Só pro frente tem curva no frente. 180, pega, rapaziada. E eu, eu... E o frente tem curva, velho. E o frente tem curva, velho. Pô, o deck nozói, pô, o deck nozói. Deixa eu ver no mar. Aí, tem uma... Uma coisa também. Nossa, Zé, eu tenho uma batidinha, viu? Hum, eu ralei feia aqui, rapaz. Hum... Eu não consigo pilotar os E-Tecas. É pra onde, mano, que a gente vai, velho? É, nós estamos tudo perdidos, gol... Abre o mapa, pô. Aí, do lado aí, ó. Continua, você tava ali, Marco. Tem ali, mais pra frente tinha um negocinho. Ai, cara, ele passa pra cima. Aqui dá pra vir também, ó. Eu acho. Proíbe. É, assim. Fica-me, vem, cara. Continua de o Marco tá ali. Você tá naquela rua ali. Continua ali, que ali vai dar, vai dar na sítia. Só continua. E aí, tinha que ter virado em que o ía, velho. O que é o teu teu bate de feio com a minha aqui, mano? Ai, ai, cara. A pro... Eu tô mordando no motor. Peraí. Use... Hum. Pô, aqui dá, Marco? Aqui, Marco. Tem um estacionamento aí no lado dela. Ai. Ai. Que que é isso? Esse que dá é free. Eu uso o pós como free. Ah, Marco falou no negócio. Aí é onde vem de cara, eu acho. Onde vem de carro? É onde tem umas baia de carro e tudo mais? Que que é isso aqui? É comprar um McDonald's? É isso? É, dá pra comprar. É, tem como ser compreendido. Dá licença, Zé Paulinho. Pô, Zé Paulinho é do mal, velho. Eu fui comprar, pô. Comprou? Eu comprei também. Comprei, ué. É, se o Marco quiser sair também, eu quero comprar também. O que que é isso aqui que tá aparecendo? Mais 30, mais 40? É, é que é o dinheiro que eu tô vendendo. Ah, desgrama. Ah, valeu. Você compra o estabelecimento e conforme você tá no jogo jogando assim, ele vai gerando dinheiro pra você. De tempo em tempo, você vem aqui e coleta esse dinheiro, entendeu? Caramba, que top, hein? Virei todo o bagulho aqui, gore. Tipo aqui, tipo aqui agora. Acabei de coletar 161 mil aqui. Nossa. Você tá vendendo é droga, né? Já deixou, já deixou de vender. Já deixou de vender McDonald's há muito tempo. Não, não, não. Eu vendo McDonald's. Eu vendo McDonald's. McDonald's. Ô, louco. Eu já até... Pô, tá acabando a gasolina do restaurante aqui, pô. Aqui, ó. Aqui, ó. É, aqui, ó. Eita, mano. Ele tá acabando a gasolina minha também. Tá acabando... Aí. Cheguemos. Tem pé ali na frente, hein? É, aí vamos arrumar o carro primeiro, bora. Bora lá arrumar os carros. Só seguir reto aqui, ó. Só seguir reto aqui, ó. Só seguir reto nessa via aqui ali na frente. Mas ali na frente tem lugar... Olha esse arco aqui. Esse arco famoso. Não, esse arco aqui é famoso. É de Roma? De Paris? Onde é que é isso? Acho que é de Paris. Acho que é de Paris. Não é arco de Paris. É Paris. Mas Paris é na Roma, uai. Não é? Você tá doidão, uai. Roma é Itália, pai. É. Porque vira aqui, ó. Aqui tem o posto aqui, ó. Pra abastecer o carro e arrumar o carro. Ai, vocês falam muito depois. O carro não tem feio, não. Deixa eu esperar aqui a Urus acabar de encher o tanque dela. Ô, vai bater ou apagar, hein? Fua. Vai sem querer. Vai sem querer. Vou passar um ping sem hit. Vou fazer um ping 10 mil hit. Que esse para-jogo vai ficar caro. Serão. Já abastece aqui. Me ajuda a abastecer já. Pode apagar, irmão. Vai ficar caro isso aqui, irmão. É. Aí o Maico vai batendo na minha Urus. Aí o Zé Paulinho. Aí o Zé Paulinho. Tá doido. O que é isso, Zé Paulinho? Vai rolar o Pix, hein? Vai rolar o Pix. Vai pagar, vai pagar. Vai pagar. Pô. Lascou. O que você tá fazendo aí dentro, Matlin? Ô, aqui o buraco não tem fim não, viu? Ô, louca. Aleluia, irmão. Achei que não ia sair daqui mais não. O Mantlin. Ali dentro. Repara o cara. Vai, Rex. Vai, Rex. Não, o Mantlin tá ali dentro. Ele não sai mais dali. Ô, roubado. Ô, Mantlin. Sai, Mantlin. Vai, Mantlin. Vai, Mantlin. Ô, véi. Cinco milhões de anos depois a gente vai fazer o desafio. Certeza. Ai, como é que eu bati o Zé Paulinho. Ó. Nossa senhora, você tá bom de vista, hein? Tô sim. Nossa, demais. Tu tem ideia. Pronto, reparado. Aí. Foi. Ele já vai batendo na traseira, tá ligado? Tem problema não. O tempo não tá pronto. Pera aqui de novo. É, 15 minutos até encher o tanque da escalaide aqui. Não, sério. É o mal inteiro, velho. Eu tava enchendo um tanque aqui que eu achei que não ia acabar mais não, né? O que o que você tá fazendo, Mantlin? Ai, eu não vou passar nada. Que isso? Quem que tá atrás de mim aqui? Quem que tá atrás do... Ah, é. Agora tá top. Quem é o cara de Civic ali? Quem é o cara de Civic atrás do Zé Paulinho? Quem vai se ver, cara? Não tenho dinheiro. É isso. Quanto tempo, hein? Hã? Roda dura, hein? Roda dura, não. Eu quero até a Ré se querer. Ó. Isso é o quê? É, Cezé Paulinho. É, Cezé Paulinho. Sim, cara. Tá demorando isso aqui. Aqui, ó. Para aqui, para aqui, geral. Aqui, ó. Vou parar aqui mesmo. Aqui, ó. Encheu, já. Vou fazer o desafio, finalmente. Vamos lá, vamos lá. Bora, Pietro. Calma aí, agora tem que dar Ré aí. Você nem olhou a customização da minha Uru, você não falou nada. Tá feio. Obrigado. Obrigado. Era isso que eu queria. Eu tô balanceiro. Não tá bonito, não. Assim. Obrigado, era isso que eu queria mesmo. É. Eu gosto muito de um bagulho chora boy, tá ligado? Esse daí tá meio esquisito, mas é um Aúrus, né? É um Aúrus. Vou te dar um ponto positivo, tá azul. É, tá tipo Braia. Mas não tá bonito, não. É nóis, nego, tamo junto. Você é meu fã, eu sou seu fã também, nego. Vai, meu fã. Tchim, eu sou seu fã. Como deixar o moleque emocionado. Tu vai gravar, tu vai gravar. Tô gravando, tô gravando. Você tá aparecendo no canal. Ele é doidão, mano. Eu gosto do vídeo e bate papo, coisa aleatória. Ai, velho, que topo. É novo vídeo, é novo vídeo. Ai, velho, que aí. Uma ideia de vídeo, mano. Entrei no lobby público e conversei com a galera. Eu vou te dar um GTR. Eu vou te dar um GTR. Pera aí, você tem quanto de dinheiro, nego? Pera aí. Vou dar uma moral pra esse menino aqui, que esse menino virou meu best friend. Pera aí. Vou dar uma moral pra esse menino. Aí, ó. Cadê? Aí. Um milhãozinho pra esse menino aí. Só dá 500 mil. O que você é? O que você é? Me trouxeram 500 mil. Olha. Aí, nega. Agora você é PocoPato ao GTR. Uhul. Me manda dinheiro. Me manda dinheiro. A voz do menino é muito legal, velho. Você tem que ver quando ele parou aqui. Microsoft, sou seu fã, velho. Eu escutei, mano. Eu escutei. Nossa, mano. Ele me alegrou hoje, velho. Sério, eu me alegrou esse menino. Bora fazer o desafio? Não vai rolar mais desafio, não, né? Não vai rolar mais. Não vai rolar mais. Como é que eu tô se ligando? No TGTR. No TGTR. Hã? No TGTR. No TGTR. Só se fazer com o GTR. Mano, a gente tem que bolar um desafio pra fazer. A gente tem que bolar um desafio. Não, o GTR é de dois inscritos aqui, mano. Desafio, o GTR, cê gato aí. Mano, que legal, velho. Me manda dinheiro. Me manda dinheiro. Me manda dinheiro. Me manda dinheiro. Manda todo mundo um pouquinho. Manda todo mundo um pouquinho. Manda 500 mil pro menino lá. Manda 500 mil pro menino lá. É o Eric. É o Eric. É o Eric. Eu vou mandar 20 mil. Ah, não. Não, é o Eric, não. Não, é o Eric, não, mano. É o outro aqui. É o do... É esse mano aqui, ó. É o 228 aqui, ó. Eu quero ter o GTR, mano. 228? É, eu vou dar dinheiro pra você, meu filho, aqui, ó. Você só pode dar uma vez por dia, tá, mano? Ah. Que dó, velho. Dou, dou, velho. Eu vou dar dinheiro pra mim, então. Ah, amigo, eu achei que eu ia passar... Eu achei que você era o Eric. Pera aí que eu vou te passar um dinheiro aqui. Vou pedir os meninos pra passar um dinheiro pra você aqui. Passa um dinheiro pra esse menino aí, velho. Passa um dinheiro, 50 mil. 50 mil, velho? Tu tá pobre, caralho. Tô pobre, mano. Não tem dinheiro, não. É o 228? É, o 228. Dá moral, hein, Eric. Daqui a pouco a gente faz um bem bolado aqui. Eu vou passar toda a grana que eu tenho. Literalmente. Quanto você tem? 500 mil. Dá o 500 mil pra ele aí, que depois nós resolve isso aí. Quer que eu manda mais 500? Manda, manda mais 500 pra esse menino aí. Ele quer comprar o GTR? Não vai fazer o menino que compra o GTR. 222, né? 228. 228. Caramba, mano. O moleque... Véi, o moleque arrumou uma gritaria aqui, mano, quando chegou, velho. Que bacana, velho. Nossa. Mas que eu soube aqui. Aê, vamos dar um rolê. Me manda mais. Fica zerado agora, velho. O moleque tá querendo muito, não. Já demandaram pro menino aí o 500 mil? Já, já, já mandamos. Já, já. Tem um milhão. Tem um milhão. Então, bora. Bora. Tem mais, ó. Tem mais. Bora, bora. Bora pra onde, velho? Sei não. Vamos dar um rolê aí, porque o desafio já era, né? Calma, meu. Ele tá cegando aí. Ele tá na esquina, Marco. Calma aí. Hã? Não, o GTR. O GTR tá na esquina. Tá na esquina? Ó, 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 ó. Ó, ó como é que sai, ó. Ó, ó, ó. Ó como é que sai, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Chegou aí, Marco. O GTR chegou. Quer ir lá pro aeroporto? Não, um rolê lento ou um rolê acelerado? Vamos dar um rolê acelerado. Ó, o GTR. Chegou o GTR. Você quer ir lá pro aeroporto, Marco? Bora, bora lá no aeroporto. É... Apesar que eu tô sem carro, bom, mano. Eita. Pera aí. Um bagulho, alguém. Um bagulho. Alguém pra acessar o meu carro, doido. Vamos lá pro aeroporto. Me segue, me segue, me segue. Segui? Beleza. Cadê o Marco? Sai de caminhada pelas estradas. Tô doido assim, mano. Caminhada, velho. Vai, cara. Vai tirar. Quebou, cara. Não, não vira não. Vira não, vira não. Nem freio, nem vira. Ó, dá pra fazer um esconde-esconde aqui, não dá não. Dá, dá pra fazer, dá pra fazer. Dá pra fazer, velho. Dá pra fazer, velho. Curtir. Ó, gente. Deixa aí nos comentários aí umas séries legais que a gente consegue fazer, velho. A gente queria fazer o desafio estacional. Só que não saiu muito do jeito que a gente queria. Mas que bom que a gente achou um inscrito igual a esse menino aí, velho. Dá uma... Dá uma... Como é que fala, velho? Animado. É... Ai, é o muro! Ai, é o muro! Ai, é o muro, velho. A Urus deu mortal, velho. A Urus deu mortal, velho. Sério. É um... Ou só... Ou não. Praticamente virou um rolê só de SUV, né? Praticamente virou um rolê só de SUV. É teu menino, velho. Pô, mano, o moleque tá caçando nós aí, deve ser, né? É, mas... Já já ele cola aí com nós. É, já já ele cola. Nossa, mano! Mas eu estraguei. Hã? De ré, ó. De ré? Aqui. Vamos num post aí, vamos num post aí que eu tenho que arrumar meu carangão. Ó, gente, vai ser só um rolê mesmo esse vídeo aqui. Ó, Michael, ó, Michael, segue reta aí, segue reta, acho que ele vai dar pra virar a direita. Aí vira a direita pra ele na frente, guarda o aeroporto com o pau de conserto. Mas é uma questão, tu tens eu pra comprar gasolina, Michael? Seu céu, fur, 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 fre, fre, fre. Ah, mano, eu aprendi a frear melhor. Com o manual, com o manual. É, só tem o meu zíper, ó. Engata primeiro. Aeroporto aí, ó. Aí, acabou, acabou que eu cheguei no aeroporto. O local de conserto vem aqui, ó. Ah, desgrama. É aqui, Michael, aqui, ó, o local de conserto aqui, ó, que você queria, ó. Era que dá pra pegar o avião. Aonde? Aqui, ó, aqui atrás, ó. Ó, Michael, ó, Michael, bateu no escalete aí, Michael, faz o pico. Eu não bati não, foi o Raúl que deu o reno, eu sei se ele deu o reno em mim. Ai, filho. Ainda bem que o pai é piloto pra sair, né, oi, tá, ó, é isso. Vai, arruma aí o carro aí. Pera aí, pô. Que calorzinho. Ó, véi, é toda hora que eu entro aqui, dá uma bugada. Ô! Nossa senhora, passei em cima do cinto aqui do menino. Ô, Michael, você tá de sub, não de master trunk. Calma lá. Chega aí, chega aí então, quero ver. Quem, 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 eu quero... Eu quero... Eu quero o Skalade aí, bora. Vem cá, primeiro Skalade. Primeiro Skalade, vai tomar um pau. Não, a Urus não dá não, pô. Eu quero um pressa a Urus aí com sua mão. Tá se achando muito, hein, Michael. Ah. Conta aí, conta aí. Um, dois, três. Meu Deus, a Urus, sai. Eu acho que o Max já chui faz, viu? Eu tenho só partidão. Obrigada. Só partidão. Eu só... Ô, véi, meu carro é uma bosta. Deixa o like aí, rapaziada. Eu curtindo o rolê. Se vocês gostaram do rolê, deixa aí que o próximo episódio vai ser muito mais maneiro. Ó, vem pro Discord e cola no Instagram. Cola no Instagram que o Instagram amanhã eu vou passar uma sala com senha. Só quem tiver no Instagram vai entrar na sala. Beleza? Então, mano, vamos fazer uma doideira aí. Vamos fazer uma zoeira. Eu vou conversar com os inscritos, ver o que que eles caixam. Vai ser muito da hora. Vai ser um rolê muito top. Conto com o like de vocês. Valeu.